O plug continua e hoje com uma missão promover a paz entre as torcidas de futebol. A gente trouxe uma galera aqui no Parque Barigui, amigos da faculdade, amigos de infância e eles convivem muito bem com as diferenças, com as escolhas que eles fizeram nos times. Aqui a gente tem um casal, Camila, atleticana, o noivo dela é coxa branca e também tá tudo bem entre eles. Eu encabecei uma campanha, né, que é a campanha da paz entre os torcidas, que até foi sábado passado, a gente fez uma caminhada, saindo da Santos Andrade e indo a Boca Maldita. Tudo começou na internet, né? Tudo começou na internet. Como é que foi? Na verdade, depois do último atletiba, né, infelizmente com o acontecido, começou o movimento na comunidade do Curitiba. Ele me mostrou e daí eu peguei aquele tópico, passei pra comunidade do Atlético e aí todo mundo começou a se movimentar. É também na internet que às vezes começam as brigas, né? Eles marcam encontros. Como é que é? Vocês que convivem nesse mundo virtual de torcedores, como é? Assim, nas comunidades do Atlético do Curitiba, os moderadores, eles, a gente tem uma, na verdade, uma arma na mão, né? Tanto pro bem quanto pro mal. A gente procura sempre evitar que se tenha esse tipo de marcação, de briga. Então, se a gente vê, a gente já deleta. Não deixa que isso role. Eu não sei, não posso dizer das outras comunidades, mas eu sei que existem algumas comunidades que eles marcam, sim. Marcam um lugar e ficam, né? Se juntam aí as ganguezinhas, que é assim que a gente tem que chamar, né? Esses membros, que muitas vezes pertencem a organizada apenas porque adquiriram uma camisa ou emprestaram a camisa para organizá-la, passam a formar subgrupos, que nós chamamos de facções, provavelmente envolvidos com drogas, talvez mesmo a outras facções, outras gangues do crime, da criminalidade urbana, que extrapola o campo esportivo. A torcida organizada faz muito trabalho social e isso é muito pouco refletido. Pelo menos a comunidade do Curitiba, volta e meia, tem doação de sangue também. Eu tenho amigos da Fanatics. Eu sei que o mesmo trabalho social é feito, arrecadação de brinquedos. Nos últimos dez anos, digamos, as torcidas organizadas, pelo menos algumas delas, ganharam um grau de institucionalização, que hoje elas estão muito mais próximas da direção dos clubes, estão preocupadas em criminalizar essa violência, portanto elas não estão apoiando essa violência. Essa violência não é exclusiva de classes baixas, de jovens desempregados. Boa parte dessa violência se dá entre jovens de classe média, universitários, enfim, com poder aquisitivo, portanto o problema é muito mais complexo do que nós imaginávamos até então. A gente tem aqui uma paranista, mas ela é uma paranista palmeirense? Palmeirense. Como assim? Colocou a camisa do Paraná e não a do Palmeiras? Não, então, para representar aqui no Paraná, vim com a camisa do Paraná e tal, que é meu time no coração. E palmeirense, porque eu sou de descendência italiana, então o Palmeiras tem, o início dele foi como o time Palestra Itália. É minoria aqui, né? Sempre, né? Então assim quando o programa é futebol, você não participa muito da galera, como é que você faz? Eu sou uma das que mais enche o saco, que eu brigo bastante com a corintiana ali, que é única também. Mas a gente está bem e tal, sempre misou um pouquinho. Não, briga no bom sentido, claro, na amizade. E como é que é brigar na amizade? Não, é tirar a sainha, tipo, ah, teu time perdeu e não sei o que, que nem o Fluminense ali, teu time é lanterna e tal. Mas sempre só para tirar o sainha mesmo. A gente tem um casal aqui, cadê seu namorado? É ele, né? Tá com a camiseta do Atlético e ela tá com a camiseta do Atlético. Só que ela contou antes que ela veio com a camiseta do Coxa e ele fez ela trocar. Na verdade eu tenho que agradar duas pessoas, o meu pai e o meu namorado, né? Seu pai é Coxa? Meu pai é Coxa, foi jogador do Coxa, na verdade, ele tá muito bravo, pai, eu amo você. Como que você consegue separar esses anjos? Quando tem atletismo eu tenho que ficar quieta, né? Se você vai com o pai ou com o namorado? Não vou, eu fico em casa. Vocês fazem parte de torcida? Eu acompanho, organizado, eu canto as músicas, eu acho legal, mas eu não faço parte. E como é que faz para se manter ali na torcida sem se envolver? A gente fica mais um pouco do lado da torcida, mas canta as músicas também. A gente sempre tá na sede da torcida com o pessoal, acompanha a bateria, acompanha toda a carreira da torcida e do clube. A violência depende de cada um, se você não quer violência, você não vai participar da violência, entendeu? Você vai ver ali um grupinho brigando, você vai dar a volta, você não precisa participar daquilo lá. Então, beleza? No próximo bloco a gente continua aqui batendo papo com essa moçada, não saia daí!